A gente se conheceu na faculdade, eu comecei a estudar a cursar em 2010, só que até então eu não conhecia a Paula exatamente. Nós éramos colegas que só se cruzavam assim na sala e tal, não tinha muita proximidade. Os anos foram se passando, a turma foi se afundilando mais, fomos ficando mais próximos e aí a amizade foi ficando mais forte e isso aí depois evoluiu para um namoro. E de repente, do nada, de um dia aleatório, a gente se sentou próximo na Poli, na parte de fora e começou a conversar de coisas que não tinham nada a ver com a faculdade e tal. E a partir dali foi que surgiu o interesse de, olha, só há uma possibilidade, né? Pronto, daí a gente marcou, saiu uma vez, saiu só nós dois, a gente teve que conversar e tal. Para ela era só amizade, eu já estava com segundas, terceiras, quartas, quintas e terceiras. Boa noite! Boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri Aconteceu até um fato inesperado, que eu viajei e nunca imaginaria que ele iria para a Europa me visitar. Consegui ir para lá, a gente se encontrar para matar um pouco da saudade e deu tudo certo. Quando ela retornou, deu tudo certo, a gente engrenou e já começou a traçar planos futuros. Queria te dizer que eu sempre imaginei encontrar alguém que me trouxesse uma certa paz, um conforto e que me aceitasse e entendesse meu jeito de ser. E do nada, o inesperado da vida me trouxe você, que não era nada dessa pessoa que traria se confundir à paz. Pelo contrário, num lugar da paz, conforto e esperado, você trouxe muita novidade para minha vida de uma forma nova de bênção ao mundo, novos lugares para conhecer e ao invés de me aceitar como eu sou, você me fez perceber que eu poderia ser alguém bem melhor do que eu nunca imaginei que você me deixaria assim tão feliz, você que pra mim era simplesmente a dona Bacelária, e que passou a ser um adolescente e a valência muito mais linda. É verdade que a gente é bem perto, sério, não há nada, mas acho que isso é que fez dar certo e a gente se coletou nas filas. E hoje eu sei que você é tudo que falar, e espero fazer isso pra você. te amo por você ser essa mulher maravilhosa, espero que mantendo evoluindo junto com o nosso amor, pois sempre fomos melhores juntos, nos apoiando nos aperreios e vibrando com as conquistas no mundo, eu quero e eu vou te fazer muito além dessa vida, e amo demais, e obrigado por transformar a minha vida e por ser meu mundo. É simples te amar porque você me apoia em condicionamento para qualquer coisa, é simples porque você me deixa livre, é simples amar você porque eu não preciso mudar nada do que a sua Larissa vai estar contigo, é simples porque você me ensinou o significado da palavra parceria, com você, realmente jogamos como um time, qualquer renúncia necessária para que os planos do outro, não é certo, acontecem naturalmente entre a gente. E quando chega a vitória, a vitória é nossa, não existindo mais assim conquistas individuales. Eu nunca achei que me encontraria em alguém como você, tão bastante diferente de mim, ou que eu amaria da maneira que eu te amo, mas eu amo o seu jeito, você é a agitação necessária para a minha calmaria, você é o sanguinha que o meu rock precisava, a malandragem para a minha caretice, a organização que equilibra meus mínimos desastres diários, você simplesmente me traz plenitude. Quero hoje aqui dizer aos nossos familiares que após esses oito anos de convivência, eu nunca tive tanta certeza de algo em minha vida como eu tenho do sim que eu te dei hoje, sobre esse altar e sobre a bênção de Deus. Prometo que em meio às minhas tantas metas pessoais, fazer feliz será a minha meta prioritária. E prometo construir uma família linda, melhor. E aí Tchau. 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 Tchau.